Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do Arroba HJTRD e depois de muitos, muitos, muitos pedidos No vídeo de hoje eu vou fazer uma parada um pouco diferente Hoje a gente não vai fazer um tutorial, hoje a gente não vai fazer um vídeo batendo um barro Hoje a gente vai fazer um tour pela minha penteadeira Eu vou mostrar pra vocês todas as minhas maquiagens aqui na minha penteadeira Que eu tenho no meu estúdio Muitos de vocês me pediram esse vídeo, vocês não fazem ideia Nossa, eu tô muito boazinha, ultimamente eu tô rendendo todos os pedidos que vocês estão fazendo de vídeos E eu amo, né? Porque se vocês estão felizes com os meus vídeos, eu também tô feliz Então já tô aqui às ordens de vocês fazendo esse tour que vocês tanto queriam ver Vou mostrar pra vocês todas as minhas gavetas, vou abrir tudo, gente Vocês vão ver tudo, inclusive as bagunças também Aude! Então se você já curtiu a ideia e já quer ver o tour pela minha penteadeira Ou então se você é uma das pessoas que comentou horrores pedindo esse tour Já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Então, gente, como é que esse tour vai rolar aqui hoje? Eu tenho uma câmera aqui fixa que eu vou estar falando com vocês Mas eu vou gravando algumas outras cenas aqui pelo meu celular enquanto eu converso com vocês Então, bora levantar que a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é justamente a penteadeira Que não é uma penteadeira Onde é que eu guardo as minhas maquiagens, gente? Eu vou contar ou eu não vou? É claro que eu vou contar, né? Se eu vou mostrar áudio Enfim, meninas, vou mostrar pra vocês onde é que eu guardo as minhas makers Primeiro easter egg do estúdio, vocês já estão vendo, ó Atrás de mim ficam essas duas lâmpadas que nunca aparecem E elas servem pra iluminar aqui o fundo Sem essas lâmpadas, o estúdio fica super escuro Olha só como fica feio a imagem Nossa, que horror, né, gente? Enfim, chega de enrolação Vou ligar a câmera do celular Então, gente, aqui está a minha famosa mesa, né? Que na verdade a gente fala tudo pela penteadeira Só que não é uma penteadeira de fato, né? É uma mesa Vou explicar pra vocês o porquê que não é uma penteadeira Como eu gravo, né? E é num estúdio, não é num quarto Aqui tem a rig light Aqui tem a câmera, microfone Então não podia ser uma penteadeira Não podia ter o espelho aqui Senão a câmera não ia ter como ficar ali, né? Se ficasse aqui em cima E eu destruí o espaço da mesa, né? Então não ia ficar legal Essa mesa eu comprei ela separada Se não me engano eu comprei ela no site da Americanas E qual é o babado? Essa mesa aqui, ela tem dois metros de largura Ela parece ser bem pequena Porque eu estou gravando com aquele modo ampliado do iPhone Mas na câmera normal dá de ver, ó Que ela nem cabe no quadro completo E eu comprei ela justamente pelo tamanho, né? Porque ela é bem grande Ela tem dois metros de largura, assim Eu não sei quantos centímetros ela tem de profundidade Mas eu acredito que seja setenta, tá, gente? Se eu não estiver enganada Qualquer coisa eu coloco aí na tela pra vocês Se não for isso Eu não lembro quanto eu paguei nessa mesa Mas eu comprei ela junto com essa cadeira aqui Que eu acho que é uma cadeira básica De uma casa de blogueira, né? E na verdade eu comprei ele Só porque ele era branco Combinado com a mesa E também já estava vendendo na mesma loja que eu comprei Comprei ambos na Americanas Mas só a mesa não era o suficiente, né, gente? Eu precisava de guiadillas pra guardar as coisas Eu já tinha aquele móvel ali Que hoje em dia eu não guardo mais maquiagem Lá eu guardo todas as minhas coisas de esmalte Então Aquelas gavetinhas ali vão ficar pra um próximo vídeo Mas vamos falar dessas aqui Que são as que importam Eu vou até tirar a cadeira do meio do caminho Pra mostrar aqui um negócio pra vocês Esses móveis aqui, olha Eles são móveis que eu mandei fazer, né? Personalizados separadamente Pra que eu pudesse guardar as minhas makes Porque antes eu tinha só a mesa, né? E eu tinha esse móvel aqui Mas eles só tinham duas gavetinhas Antigamente a minha colação de make era bem menor, né? Do que é hoje em dia Também não é enorme hoje em dia Mas é bem maior E foi exatamente por isso Que eu mandei fazer esses móveis aqui, tá, gente? Ou seja, agora eu tenho oito gavetas Pra guardar só as minhas makes E aquelas ali eu guardo outras coisas hoje em dia Não só mais make Então, gente, são nesses móveis Que eu trabalho E que eu guardo as minhas maquiagens Muita gente trabalha numa penteadeira Porque trabalha no próprio quarto Eu sinceramente ia surtar Se eu gravasse os meus vídeos dentro do meu quarto Porque eu sou muito assim, sabe? Eu preciso ter o meu ambiente de trabalho Separado do meu ambiente e da minha vida pessoal, sabe? Não ia rolar ter uma penteadeira aqui Precisava ser uma mesa Porque a penteadeira tem um espelho no fundo, né? E também não ia fazer sentido, né? Eu comprar uma penteadeira com espelho Pra eu não montar ela com espelho O que eu ia fazer com espelho? Eu ia jogar fora? Aude, né, meninas? Eu acho que eu não falei sobre valores pra vocês Eu não lembro quanto eu paguei Mas eu vou entrar bem aqui no app No meu celular Pra eu ver o meu histórico de compras A mesa e a cadeira eu paguei super barato Eu paguei R$128,49 na cadeira E na mesa eu paguei R$208,23 No total o meu pedido saiu por R$505 Porque teve um frete, né, de R$169 E também é uma mesa e uma cadeira, né, gente? São coisas grandes Então o frete ia ser nessa faixa mesmo Já essas outras duas torres Que eu mandei fazer mesmo Eu gastei R$400 Pra mandar fazer as duas No total, juntando os quatro móveis, né A cadeira, as duas torres que eu mandei fazer E a mesa que eu já comprei pronta Eu gastei R$905,75 Por essa estrutura aqui que eu trabalho E eu acredito que valeu muito a pena E ficou em conta Porque é exatamente o que eu preciso A mesa no tamanho que eu preciso Que é maior do que outras penteadeiras Ela é muito profunda Cabe no meu computador Assim como vocês viram na filmagem do iPhone Cabe muita maquiagem Porque, minha filha, eu te garanto Que quando eu tô fazendo uma maquiagem Principalmente artística Essa mesa fica cheia Enfim, eu falei sobre os móveis Só pra caso alguém tenha curiosidade Vamos começar, de fato, com o tour pelas maquiagens Eba! Abrindo na primeira gaveta Temos o quê, gente? Produtos de pele Aqui eu guardo basicamente bases e corretivos Tem algumas coisinhas a mais Aqui tem alguns produtinhos de skin care Que eu deixo aqui Mas como reserva mesmo Eu não faço tanto skin care aqui no estúdio Eu faço skin care mesmo no banheiro do meu quarto Então eu só deixo aqui mesmo como reserva Sabe? Ah, tipo, do meu quarto acabou Eu venho aqui no estúdio pegar mais um Mais áudio Vamos fazer um tourzinho rapidinho Por cada produto? Assim como vocês podem ver de cara E vocês vão ver esse padrão Em várias outras gavetas Eu tenho muitas versões repetidas dos mesmos produtos Quando eu gosto dele, né? Eu tento manter mais na minha coleção Coisas que eu já conheço Coisas que eu gosto muito Ou então coisas que eu quero testar Mas eu compro várias unidades justamente Pra eu não ficar sem É um comentário que eu recebo muito Principalmente em vídeos de comprinhas Ah, mas você exagerou muito nas compras Você compra muitas coisas repetidas Mas, gente, é porque eu gosto Então é porque eu tenho curiosidade Enfim, aqui nós temos as bases mate vegana Da Miss Larry Que tem resinha aqui no canal Gente, auge Eu gosto muito dessa base Ela tem uma cobertura altíssima Aqui temos também as basezinhas da Tracta Que eu amo muito Dá um super match Uma super cobertura Gosto tanto pra maquiagem casual Quanto pra maquiagem drag também, né, gente? Que as minhas makes casuais São quase uma make drag Aqui temos Mari Maria Makeup Temos Boca Rosa Ambas já causaram muitas polêmicas Aqui no canal E eu amo Tem os Ruby Rose Fios Que eu acho o máximo Temos a base da marca Estúdio Fix Fluid Que é a minha favorita deles também Aqui temos alguns produtinhos de skincare Temos dois mineral 89 Que eu amo E um embalado aqui Mas eu amo muito esse mineral 89 Da Vestique Eu vivo usando na minha rotina de skincare Temos alguns creminhos faciais aqui Esses aqui são da Nivea Esses dois E esse aqui é da L'Oreal Confesso que eu não uso muito esses dois aqui Eu uso mais esse creminho nutritivo Aqui da Nivea Que ele tem uma sensação não oleosa Continuando falando de Nivea Tem esse produto solar aqui com cor, né Que ele é tipo um Beauty Expert Facial Que é só um uniformizador de tom da pele Enfim, gente Eu quase nunca uso esse produto solar Usei ele mais no carnaval Sei lá Uma coisa assim Temos um primer aqui Voltando para o assunto de base Temos resenha, tá? Dessa base aqui Inclusive estou gravando no mesmo dia Que estou gravando esse tour aqui Olha que chique, gente Primeira vez que eu gravo um vídeo de make E o estúdio vai sair arrumadíssimo Aqui bem no cantinho Eu tenho esses dois serums aqui Da minha make De uma publi que a gente fechou lá no ano passado No Instagram Mas que eu não tenho aqui na minha coleção Porque de vez em quando eu uso Eu gosto Eles são bem cheirosinhos Um é um serum tropical de pitaya E esse outro aqui é de kiwi Eu adoro o de kiwi, gente É o meu favorito Passando aqui para o cantinho Acho que vocês conseguem perceber melhor O meu sudo de comprar várias vezes a mesma coisa Mas é porque quando eu gosto, gente Eu compro várias vezes mesmo Para eu ter estoque Temos aqui vários corretivos da Natura Todos na cor claro 20 E essa aqui é a caramelo 20, eu acho Não, é castanha 20, eu acho E isso, ela é levemente mais escura Então eu não uso tanto Temos corretivo da Boca Rosa Temos alguns corretivos da Dapop E basicamente Essa aqui é a primeira gaveta Da minha penteadeira Barra mesa de maquiagem Tá, gente? Essa é a primeira gavetinha A que eu gosto de guardar base e corretivo Tá? Mas tem essas outras coisinhas Porque assim como eu já falei para vocês Tem algumas coisinhas que eu gosto Então tem algumas outras coisinhas Que eu deixo como estoque aqui Que não necessariamente eu uso, né? Mais de skincare Não uso aqui no estúdio, né, gente? Porque tudo que eu tenho eu uso Mas eu sempre levo para o meu quarto Quando acabar lá Enfim Vamos passar para a segunda gavetinha Que assim como vocês podem ver de cara Já é uma continuação direta Da primeira gaveta Aqui eu guardo bases e corretivos E aqui na segunda gaveta Eu já guardo pós e contornos Gente, vocês vão ver esse padrão aqui Várias e várias vezes Vocês estão vendo vários itens repetidos Novamente, gente Eu gosto de comprar o que eu sei que funciona E o que eu gosto Que eu quero testar Então, gente Não me achem louca Por comprar as mesmas coisas várias vezes Mas é porque eu amo Aqui temos um pauzinho solitário da Playboy Que é uma versão com glitter Esse pó aqui eu gosto muito Mas é para fazer maquiagem artística Para fazer maquiagem casal Eu não acho tão legal Mas como eu gosto de fazer maquiagem artística Até frequentemente Eu deixo ele aqui no cantinho Temos alguns pós da Dapop Eu ainda não testei esse pó, gente Eu não sei se ele é novo e tal Mas ele foi bem barato Eu comprei ele recentemente Enfim, deixei aqui na gavetinha Aqui temos pós da Adversa Aqui tem três embalados E tem um que está em uso Que na verdade eu já estava usando E eu amo esse pó aqui demais Inclusive estou usando ele hoje Belíssima, né, meus amores? Aude Nossa, gente As coisas não entram mais na gaveta Aude Temos aqui dois pós que eu não gosto tanto Esse aqui é o Belly Angel da Amand Eu realmente não gosto nem um pouco desse pó Nunca gostei Esse da Louise Vance aqui Não é que eu não gosto mais dele É porque eu gostava muito dele no passado Só que hoje em dia Eu já uso pós melhores e tal Eu não lembro muito desse pó Quando eu vou fazer a minha pique Temos esse aqui Que eu não sei nem se quem é Da Ruby Rose, né Esses dois aqui Temos também um pós da linha Ruby Rose Fills Lembrando que tem resenha, tá, gente Desse pó E também da base Fills da Ruby Rose Aqui na outra gavetinha Tem resenha da Basile Um pouco aqui no canal Temos alguns pós compactos Que é quase um milagre Quando eu uso Esse aqui é o Translucido Da Maybelline Que é na cor 00 Eu gosto dele pra make artística E tem esse compacto aqui Da linha Faces, né Que foi a edição do Rock in Rio Do ano passado Que eu não sei qual é a cor dele Mas eu não uso tanto assim Porque ele é um pouquinho escuro pra mim E eu gosto de pó compacto Quando ele é clarinho Mas enfim Tem uma esponja aleatória Daqui Deve ter vindo algum pó compacto Não sei de onde é Temos aqui Palestinha de contorno Da Boca Rosa Beauty Gente, quando você vê um buraco Num produto de uma blogueira É porque você sabe Que ela gosta do produto Minha filha Acabei com a paleta inteira Até esse de atuar com a minha De acabar com essa daqui também Mesma coisa com a Play The Contour Da Louis Ancy Olha só Tá cheia de buraco Que eu usei muito, gente Gosto muito dessa paleta Mas não mais do que os meus queridinhos, né Pra fazer o meu contorno Que são os BT Contour Da Bruna Tavares Gente, sério Olha essa embalagem Que absurdo, gente Que lindo Ah, Fê Enfim, gente Deixo dois em uso aqui E tem três embalados A minha cor é a Brown Sugar Eu amo esse produtinho aqui Gente, é sério Se a Bruna Tavares lançasse Um negócio desse Acho que do tamanho de um prato Eu comprava Porque esse produtinho aqui é tudo Compro vários Inclusive também Porque é pequenininho, né Porque é o BT Blush Brown Sugar Ai, gente É tão lindo Que dá até pena de usar Mentira Não dá pena não Porque fica mais bonito No meu rosto Do que na embalagem Então, um beijo Basicamente, esses aqui São os meus produtos de pó E de contorno Contorno, né Como diria a blogueirinha Vamos para a terceira gaveta O que será que tem aqui? Olha só, gente Que gavetinha simples Aqui é uma gavetinha mais vazia, tá Aqui, como vocês já perceberam Eu guardo o iluminador, né Eu faço meio que na ordem Primeira gavetinha Base corretivo Segunda gavetinha Pó e contorno Terceira gavetinha Iluminadores e Blush Aqui nós temos alguns BT Blow Que na verdade eu achei Mais unidades desses que eu tinha Só que na verdade Era um da Talp também Então eu tenho três Talpos, né Que tem dois embalados E um eu uso há mais de um ano E esses dois aqui Que eu comecei a usar recentemente E novamente, gente Eu abri sem prestar atenção Aí eu abri duas vezes um produto Sendo que já tinha outro aberto, né Mas enfim Aqui temos muitos iluminadores To Glow da Rural Vocês já podem ver Que tem dois aqui Que inclusive estão todo acabado A embalagem Mas é porque eu uso muito Eu gosto muito da forma desse iluminador E eles brilham super A minha cor favorita É essa três Essa adorable aqui Mas eu também gosto De usar essa precious aqui Tem a famosa pretty, né Que é um rosinha bem claro Ai, gente Enfim, eu amo muito Mas a que eu mais tenho É a adorable Esses iluminadores Aqui na Playboy, gente Eles são um escândalo Esse Playboy Stardust Que são esse iluminador Da relação Cosmos Inclusive Eu estou usando aqui No meu rosto hoje Não sei se vai pegar tanto Aí na câmera Mas eu acho esse iluminador lindo Tô usando ele até como sombra Aqui, ó No cantinho interno Eu acho ele um absurdo Temos esse número 8 Aqui da Miss Rose Que é um douradinho Bem tradicional Eu amo também Temos esse aqui da Miss Rose Que eu não gosto tanto, né Ele é um iluminador Baked Daqueles iluminadores Que ficaram na moda Meio que no ano passado Retrasado Nossa, a brinca a mão é f***, né gente Enfim Ele é um iluminador Meio holográfico Quando eu comprei Eu achei que ele era Um iluminador mais pro prateado Enfim, gente Ele é numa cor bem surreal E eu gosto de usar ele Mais pra maquiagem artística Eu não uso ele quase nunca Mas ele tem um buraco aqui no meio Porque é um dos makes artísticos Eu precisei usar muito dele Mas, ó Não é a minha fórmula favorita E também é numa cor bem surreal Então eu uso com muito menos frequência Porque também não é toda make artística Que eu faço Que eu uso esse iluminador Gente, aqui temos um iluminador Que eu amo Que foi recomendação da minha mãe Na verdade Esse aqui é o iluminador Glow Da Natura Minha mãe adora esse iluminador E realmente é lindo Eu vi nela E eu achei maravilhoso E eu pensei Vou comprar um por mim também Ele é da linha Aquarela É o iluminador Glow Gente, maravilhoso Ele mistura assim Umas partículas de rosê Com umas partículas de dourado Acho bafo Falando em rosê Eu mostrei aqueles iluminadores dourados Pra vocês da coleção Stardust Da Playboy Mas não mostrei o rosinha, né, gente Tem esse aqui também Ele puxa mais pro rosinha Eu nunca nem abri ele Nunca nem usei esse Os rosês dourados Mas enfim Gente, pra blush Eu sou bem simples Os blushes que eu mais uso São esses aqui da linha da Natura Eu não preciso nem falar Que eu mais uso, né, gente Porque, pelo amor de Deus Eu vou jogar esse aqui fora Que esse aqui é o Bronze 47 Que eu sou obcecado Na verdade eu já pedi outra unidade dessa Só que ainda não chegou, né Ups Caiu ali no chão Mas enfim Já vou botar na listeira De qualquer forma já já Mas eu gosto muito dessa linha De blushes da Natura Basicamente é só eles que eu uso Porque eu realmente amo muito Tenho aqui as cores Coral 85 E também a cor Rosa 69 Tô viciada nessa Rosa 69 E aqui eu tenho dois blushes Bem aleatórios Dessa paletinha que dá maquilão Que eu não gosto Na verdade eu tô com ela aqui até hoje Porque eu tenho um vídeo pra gravar Eu já gravei no ano passado E eu nunca postei Porque deu errado, gente Sulta que tá aqui até hoje E esse aleatório aqui Que eu não sei nem de que marca é Mas provavelmente deve ser da Magrilan também Enfim, galera A gaveta de iluminadores e de blushes É só isso mesmo Porque eu gosto mais de comprar iluminador Mas quanto a blush Eu sou mais basiquinha, sabe? Eu fico comprando mais Esses da Natura aqui E esses outros dois aqui Tão aqui, ó Já faz séculos, entendeu? Calma, gente Gente, a próxima gaveta Que eu vou mostrar pra vocês Não tem nada a ver com maquiagem Mas é uma gaveta que eu tenho certeza Que toda blogueira deve ter, gente Não é possível Elas só não mostram pra vocês Mas eu vou mostrar porque Eu sou muito transparente e honesta Essa é a minha quarta gaveta aqui Eu acho que a coisa que menos tem É maquiagem, gente Olha só O tanto de muamba E de treco que tem aqui dentro É isso que tem, gente Nessa gaveta aqui, gente Eu guardo demais Aleatório que vocês imaginarem Aqui tem fita dupla face Tem cola Gente, aqui tem tech bond Super bond The tree bond Tudo que é bonde, minha filha Tem essas meias free feel Que eu uso pra fazer algumas amarrações Ou então como toquinha Como maquiagem drag, né Tipo wig cap E na verdade é mais uma gambiarra Se você não sabe o que é wig cap É essa paradinha aqui, ó Tem uma preta aqui na minha mão Que você coloca na sua cabeça Antes de usar uma peruca Pra você acabar com o volume do seu cabelo Enfim, né, meninas Aqui eu tenho várias lantejôbulas, tá Que eu não sei nem pra que Que eu tenho isso aqui guardado Mas eu comprei no carnaval E tá aqui até hoje Aqui temos mais uma cola, né Nessa stack bond Gente, isso aqui é só uma coisa de gambiarra Tem arame Tem esse pincel aqui Que eu só uso pra fazer maquiagem artística, né Ele é de maquiagem, né Da Mary Kay Só que eu não uso mais ele Pra maquiagem pessoal Eu só uso ele pra make artística Tem algumas piranhas Scrunch, xuxinha Coisa pra peruca mesmo Aqui temos cola em bastão Essas colas aqui eu gosto Pra colar a sobrancelha, né Pra cronoflar a sobrancelha Inclusive tem um tutorial De como colar a sobrancelha aqui no canal Se você não assistiu ainda, assista E tem essas outras colinhas em bastão Que eu uso pra colar coisinha de papel mesmo Essas aqui eu não uso pra colar a sobrancelha Porque elas não funcionam Tem tintas artísticas aqui Essas tintas flor em neon Tem tinta da cor negro Tem tintas coloridas Tem pincéis aqui embaixo Tantos pincéis aleatórios, né De arte mesmo Como também pincéis de unhas aqui embaixo Essa é a única coisa de unha Que fica guardando nessa gaveta Porque todas as minhas outras coisas de unhas Ficam guardadas em outras Enfim, galera Fim dessa primeira torre Já estamos 50% do vídeo feito Vamos aqui pra segunda parte, tá Da minha colação de makes Vamos começar na primeira gaveta aqui Assim como a anterior, né Assim como a última gaveta do molde anterior Essa primeira gavetinha Ela também é um surto, tá, gente Essa gaveta aqui, basicamente Eu tenho coisas aleatórias Eu tenho esponjinhas de maquiagem Eu tenho mais acessórios aqui, sabe Coisas que eu tenho que tá pegando e tal Mas enfim Aqui nós temos algodões Eu tenho esses algodões aqui em disquinha Tem esses em bombes também Eu gosto muito desses em disquinha pra tirar maquiagem E esses de bolinha pra tirar batom Aqui embaixo tem umas unhas postiças, gente Eu usava muito unha postiça no ano passado Olha que bizarro, né, gente Eu achava unha postiça enorme no ano passado E hoje em dia a minha unha natural É maior do que a unha postiça Chique, né, meninas Evoluiu Ritmo agressivo, 150, evoluiu Beijos Aqui temos cotonetes, né, meninas Pra o quê? Pra limpar um delineadinho Quando a gente borra, né, meninas Acontece Mas enfim, gente Sempre deixo aqui Tem um esparadrapo Gente, essa gaveta parece uma gaveta de primeiro socorro, né Porque tem esparadrapo, tem algodão Meninas do céu Se botar uma artiolata aqui já era Chique, né, meninas Mas tem um esparadrapo aí Porque às vezes eu preciso fazer alguma coisa Preciso reemendar alguma coisa Sei lá, gente Eu deixo aí por deixar Temos aqui várias e várias brumas, né Fixadoras de maquiagem Gente, eu queria tanto usar essa bruma Porque ela é iluminada E ela deixa a maquiagem um bapho Só que hoje eu tô fazendo uma resinha de base, né Que inclusive é a resinha da base da Dylos Que eu mostrei pra vocês lá na primeira gaveta Tem um apontador aqui solto Porque é um apontador que fica em uso Ou seja, a primeira gaveta é a ferramenta, né, gente Tem Corvex Aqui tem as borrachinhas de Corvex Tem alguns pincéis aqui embaixo Tem uma escova, gente Pra pentear perucas Eu não passo ela no meu cabelo de verdade Eu passo isso aqui mais em peruca Porque às vezes as pontas da peruca embola e tal Inclusive, comenta aí embaixo Se vocês querem assistir um vídeo Mostrando a minha coleção de perucas e laces, tá, gente Que eu tenho várias Então, quem sabe eu não posso trazer aqui pro canal, gente É um assunto interessante Se vocês quiserem assistir um vídeo Vou ir mostrando todas as minhas perucas e laces Comenta aí embaixo Temos aqui esponjinhas, né Embaladas em estoque Mas também temos em uso, tá, gente Essas aqui estão limpinhas Aqui tem uma plaquinha de metal Que eu uso em resinha de base Ou então pra misturar produto Temos nensinhos umedecidos Eu ia falar um guardanapo, gente O que que tem a ver? E, enfim, gente Basicamente, essa aqui é a primeira gaveta Desse lado Moving on Vamos pra segunda gaveta Deixa eu segurar o celular contra a mão Porque às vezes eu cubro com a minha própria unha A câmera, né, gente Diferente Nessa segunda gaveta Ela é meio vazia Mas ela tem muita coisa Eu tenho uma coleção inteira de batons da Natura aqui Tem o batons Mari Maria Maybelline Boticário Tem também Moca Rosa Beauty Bruna Tavares Natura Max Love Ruby Rose Enfim, gente Tem muitos batons aqui Nesse cantinho aqui Eu deixo os que eu mais uso, né Inclusive eu já estou usando esse aqui Nesse vídeo Mas também adoro esses aqui da Mari Gosto de alguns embalos dessa coleção aqui O único problema que eu tenho com essa coleção da Natura É porque todas as embalagens são iguais Então realmente é um pouco complicado de eu saber qual é qual Temos aqui esse batom Que tem em resenha aqui no canal do ano passado, gente Literalmente esse batom aqui eu comprei pra gravar a resenha Eu nunca mais usei Temos esse lápis de boca retrátil aqui da Rousse Que não serve para absolutamente nada E aqui, gente Eu tenho dois batons que eu mesmo fiz, tá? Um deles é num cor mais malãozinha E um outro Num cor muito bonito Que eu queria muito Vou até mostrar pra vocês Deixa eu abrir aqui com a outra mão Que era um nude mais quente Num acabamento glossy E com partículas de brilho douradas E eu não achava nenhum batom Com todas essas características ao mesmo tempo Então eu mesmo fiz esse, né? Fiz esse e o marronzinho também Se vocês quiserem tutorial de como fazer batom Me avisem Que eu trago aqui no canal também Aqui nesse canto nós temos essas ferramentinhas, né? De aplicar maquiagem Igual de aplicar gloss com elas Pra não manchar o batom, né? Porque às vezes você tá passando um gloss por cima de um batom Aí você mancha o gloss Aí fica aquela coisa feia Enfim, gente Auge E aqui temos muitos carmets Que são esses hidratantes labiais aqui Gente, eu sou viciada nisso Já deve ter uns dois anos Que todo dia da minha vida eu uso esse negócio Gente, isso aqui não é nem metade dos carmets que eu tenho Eu tenho muitos carmets espalhados pela casa inteira Gente, eu sou louca Eu tenho tipo, acho que uns 30 desse negócio aqui Gente, eu sou louca Enfim E também tem essas manteiguinhas de cacau aqui da Santa Que foram super baratinhas Acho que foi tipo 3 reais cada um 2,99, sei lá E eu ainda tô testando Eu não sou muito fã, assim, de manteiga de cacau Mas gosto de aplicar pra dormir Que hidrata super os lábios Estamos quase chegando no fim Gente, minha garganta já está doendo Que eu já estou falando há horas E agora, menina Nós vamos pra gaveta mais louca de todas Eu amo Essa gaveta aqui, galera, vazia Até um tempo atrás Hoje em dia, se você colocar mais um item aqui dentro Ela explode Eu estou falando da minha gaveta de olhos E acessórios para olhos Aqui tem cartelas de sinis gostícios Assim, como vocês estão vendo Inclusive, aquele ali que está faltando É o que eu estou usando hoje Amo Tem cola de cílios Que eu não preciso nem falar pra vocês Que é a minha cola de cílios favorita, né? Porque tipo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem essa outra aqui Que é da mesma marca Mas eu não gosto tanto Aqui temos milhares e milhares De lápis para olhos Tem lápis branco Tem lápis preto Tem lápis marrom Tem lápis colorido Mas assim, gente Basicamente, o que eu sempre uso é o preto, né? É diferente Eu estou sempre usando esse aqui da Louis Anse Mas tem Louis Anse Bela Feme Viva Aí Tem Bela Flor Tem Playboy Tem Jasmine Enfim, gente Tem tudo Aqui no cantinho Temos mais dois apontadores, né? Igual o que eu tenho aqui em cima Mas eu deixo isso aqui em cima Para ser mais prático Por algum motivo Tem o hidratante labial aqui, gente Olha só O susto da blogueira Acho que eu peguei e guardei errado Aqui em cima Temos canetas delineadoras, né? Maria Maria Makeup Playboy City Girls Enfim Também temos delineadores em gel Esse daqui da Revlon Que eu quase nunca uso, né, gente? Enfim Temos pinças belíssimas aqui, né? Tanto para fazer as minhas sobrancelhas Quando eu preciso retocar um fiozinho ou outro Que está crescendo no meio da maquiagem Quanto para aplicar cílios postiços Antigamente eu não gostava de aplicar cílios usando pinça Eu aplicava usando os meus dedos Mas hoje em dia Eu não sei mais aplicar sem usar pinça, né, gente? Me viciei Surto da blogueira Enfim Aqui embaixo A gente tem os pentinhas para cílios e sobrancelhas Aqui temos máscaras de cílios Todas as minhas máscaras de cílios no momento são da Tracta Porque literalmente todas as outras acabaram Mas, gente, estou viciada nessas da Tracta Principalmente essa volume e a longa Eu tenho também essa volume glamour máscara Mas as minhas favoritas mesmo são essa volume e a longa aqui da Tracta Que são maravilhosas Não sei se vocês pegaram também Mas, tipo, tem essa outra cartelona de cílios gigante aqui embaixo, né? Que vem com vários cílios Enfim, gente Eu já estou é bagunçando tudo aqui nessa gaveta Aqui no cantinho Eu tenho, tipo, uma tampinha Segurando vários outros lápis É por isso que está tudo riscado aqui, gente Porque os lápis estão encostando Porque esses lápis aqui, eles estão ou pela metade Ou então eles estão sem tampinha Aí eu guardo eles em pé Para eles ficarem juntinhos, né? E ficar sujando a gaveta inteira, né? Uh! Menina, agora é sério Vamos para a última gaveta, né? Porque eu já estou, assim, cansada Posso dizer que é a minha gaveta favorita, inclusive Que é a gaveta de paletas de sombras Vou abrir aqui para vocês O que temos aqui Olha só, gente Assim como a gaveta anterior Essa gaveta aqui também é bem cheia Mas também não é tão surtada Igual essa outra aqui, né? Porque eu acho que nessa aqui Eu peguei um pouco pesando Na hora de fazer as compras, talvez Enfim, gente Aqui temos várias paletas Principalmente da Ludurana Começando aqui atrás, né? Deixa eu botar aqui na mesa Porque vocês não vão nem conseguir ver tudo Temos essa tradicional de 18 cores Da Ludurana Que eu acho belíssima É a minha segunda paleta dessa aqui Porque a primeira eu usei quase toda Até mostrei para vocês Quando eu fiz o vídeo de comprinhas Que eu incluí essa aqui Temos essa luxo aqui Que eu adoro Vivo usando, tem 36 cores E foi tipo 50 reais, gente Super compensou Essa aqui que eu nunca nem abri Está lacrada até hoje, olha Que é só com tons terrosos E mais quentes E a famosa, né? A Oldie Que é a versão antiga dessa daqui Olha só, gente Toda acabada a bichinha Tenho logo que acabar Com esse restinho de sombra aqui Para eu jogar essa paletinha aqui fora Essas aqui foram as grandonas Da Ludurana, tá? Que eu comecei Deixa eu empilhar bonitinhas Igual eu guardo Temos mais paletinhas da Ludurana Esses aqui são os quartetos deles, né? Tem esse orquídea, né? Que é todo rosinha Tem esse mate aqui Que é mais para roxo Tem esse fundo do mato Que é só de tons azuis Que eu amo muito Continuando em Ludurana Acho que a última paletinha deles Que eu tenho É essa aqui Que é só de tons neutros E vocês já podem ver, né, gente? Que eu adoro As sombras da Ludurana Tenho oito paletas deles Tem essa paletinha aqui De neutros É a Super Colors Que eu literalmente Nunca usei Eu arranquei Essas sombras aqui Para fazer um esmalte Uma vez, gente Recentemente, inclusive Porque eu já tenho essa paleta Há mais de um ano, gente Eu não usei ela para nada Eu acho que eu vou fazer esmalte com ela E é isso aí Porque eu nunca nem usei, né? Enfim Temos uma OG da Ruby Rose, né? Que eu guardo há muito tempo Porque eu tenho muito carinho Com essa paleta Usava muito no início do canal, gente Temos aqui duas recentes adições A Spotlight Eyeshadow Blue E a Spotlight Eyeshadow Red Eu fiz uma make recentemente Usando a Spotlight Eyeshadow Blue Que foi aquela make Onde eu me transformei na Manu Gavassa Se você ainda não comprou aquele vídeo Clique para ver, né? Sobre essa paleta Mas comentem aí embaixo Se vocês querem que eu grave Um vídeo só usando E testando essas duas paletinhas aqui Que eu acho as cores maras, né? Oi, gente Tudo bom? Enfim Que eu acho as cores maras, né? Basicamente A única cor que eu usei Foi essa Pretty aqui Quase Tipo, usei um pouquinho A Nice E a New Mas enfim As outras todas estão intocadas Praticamente Então comentem se vocês querem Um vídeo testando essa linha Spotlight Eyeshadow Da Louis X Nesse cantinho aqui Tem uma paletinha da Queen Que eu já vou logo avisar pra vocês Que é a minha paleta Menos favorita Da minha coleção Logo nas primeiras vezes Que eu fui usando essa paleta Literalmente os pens, né? Com as maquiagens todas Quebraram e caíram, gente Outras fizeram um buraco Teve até umas que eu recompactei Tipo, essa rosa Que eu achei essa rosa muito bonita Mas também não pigmenta nada Enfim, gente Nem compensou Paleta péssima Essa da Queen aqui Gente, nada da Queen funciona, né? Nesse canal É batom ruim É paleta ruim O que que tá acontecendo, né, Queen? Enfim Aqui temos as famosas paletinhas Da Ruby Rose, né? Que são essas aqui Que fizeram muito estouro Na internet no ano passado Eu tenho essas duas E usei bastante as duas Todas as cores estão bem usadinhas Mas eu mandei aqui na coleção Porque eu gosto também, né? Óbvio, né, gente? Tá usada porque eu gosto Temos essa famosíssima aqui Da NYX Que eu tanto gosto Que é a Ultimate Bright Já acabei com duas Quase três, né? Sombras dessa paleta Já tenho há mais de um ano E tá aqui na minha coleção Até hoje Temos essas pequenininhas aqui Essas faces da Natura Que, assim Eu acho que seria uma ótima ideia Usar essas sombras Se não estivessem em uma paleta Talvez com mais cores Mas ela Desse tamanhinho, assim Só que essas sombras Eu nunca uso Eu usei ela num vídeo No ano passado E desde então Eu nunca mais nem toquei Nessa sombrinha aqui E essa sombrinha da Vult Aqui é a única sombra unitária Que eu tenho, gente Da minha coleção inteira Que vocês estão vendo É a única sombra unitária De resto, tudo é paleta Enfim Aqui temos essa paletinha Da Mari Maria Makeup Que eu comprei Pra gravar um vídeo Fazendo a maquiagem Só com Mari Maria Makeup E eu nunca mais usei Essa paleta aqui Eu achei ela bem sem graça Pra falar a verdade Aqui do ladinho Estamos todos de borreira, né? Que é logo do lado Da Mari Maria Que é a da Bruna Tavares Que é a Sunflower Gente, eu guardo a minha Sunflower No encarte até hoje Porque essa paletinha É edição limitada E eu amo tanto ela Ai, gente Eu fico com tanta pena Que eu já, tipo Fiz vários buracos nela Mas, enfim Eu guardo ela toda bonitinha Que é até hoje Porque essa paleta Simplesmente não existe mais Pra comprar E eu amo Eu acho essa paleta Linda, 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 linda Enfim Geralmente eu jogo Todos os encartes fora, né? Das minhas paletas Quando eu uso elas bastante Mas da BT Sunflower Eu montei na minha coleção Por ser edição limitada Continuando No rolê de blogueiras Aqui embaixo Nós temos pouca volta Com essa paletinha Acabadíssima Que eu tanto usei Acho essa sua mozmara Acabei muito Olha só Essas duas aqui Tão acabadíssimas Essa aqui também já tá com buraco Enfim Apesar da história de cores ser assim Bem neutra Neutra até de mais pra mim Tem fórmulas muito boas aqui E sempre que eu precisava usar essas cores Eu voltava pra essa palestinha Eu lembro que eu amava usar rosa dourada no ano passado E esse ano eu tô amando usar essas neutras Aqui temos uma palestinha da Natura também, né? E pra finalizar Eu guardo nesse container aqui Que eu não sei nem o que que é Vários glitterzinhos e pigmentos Tem pigmento verde da Vivaí Tem pigmento dourado da Vivaí também Tem pigmento vermelho De quem é? Da Nermosa Tem alguns glitters escolares Tem glitters de maquiagem também Mesmo específicos Na verdade eu tinha bem mais glitters Assim, desses redondinhos Pequeninhos Só que infelizmente Eu deixei uma maleta de maquiagem De metal caindo em cima De todos eles, gente Não somente o meu estúdio Passou, sei lá Um mês Cheio de glitter Como eu também quebrei as embalagens deles E acabei tendo que jogar fora Mas enfim, galera Esses aqui são os pigmentos e glitters Que eu ainda tenho na minha coleção E eu acho que o último item que eu não falei É esse glitter aqui todo grandão Que ele é um glitter em gel Só que eu não uso ele, na verdade Eu usei ele no carnaval Mas tipo, eu não sei nem o que que usar Esse aqui Porque carnaval já passa o mesmo tempo Nem pra onde ir com esse aqui Enfim Com todas as oito gavetas, né, gente Passadíssimas Ai, gente, eu tô de meia, inclusive Eu gravo assim, gente De moletom e de meia, né Vocês já ouviram falar naquela fake Que o povo que apresenta o Jornal Nacional Apresenta o Jornal Nacional de terno e pijama? Pois é, minha filha Bem-vindo ao mundo das blogueiras Que eu tô aqui Maquiada e bonitinha, né Na parte de cima Aqui embaixo eu tô de moletom e de meia, né Auge Na verdade nem sempre eu gravo de meia Mas é porque hoje a minha unha do pé não tava feita, né Aí, hum, cacacá Vamos esconder Mas enfim, gente Com as oito gavetas, né Passadas individualmente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Da minha coleção de maquiagem Espero que vocês tenham gostado Do meu tour pela minha penteadeira, né O tour pelas minhas maquiagens As únicas gavetas que eu não mostrei pra vocês São essas duas aqui do cantinho Que elas não tem make, tá, gente É só esmalte É só material pra unha Então se vocês derem muito like nesse vídeo Comentarem horrores Dizendo que querem um tour pelos esmaltes E compartilharem o vídeo, né Eu trago pra vocês O tour pelos esmaltes também Quem sabe eu não trago até um vídeo Organizando dois esmaltes com vocês Então é isso Se você gostou do vídeo de hoje Deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Me siga nas minhas redes sociais Eu sou o arroba gajotrd No Instagram, Twitter e TikTok Todos em arroba gajotrd Nessas plataformas eu produzo muito conteúdo De maquiagem, de moda, de beleza Enfim, menina Tudo de bom Me segue lá também Vai comentar nos meus posts Que eu dou sempre online Com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos chegando No finzinho do vídeo Eu sou a Gabriel Jordan Muito, muito, muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you E esse foi o vídeo de hoje